Dá linda, minha alma te chama, vem pra minha cama Quero amar-te, doce menina, dá-me os teus beijos Olha-me nos olhos, jura-me o teu amor Dá linda, minha alma te chama, vem pra minha cama Quero amar-te, doce menina, dá-me os teus beijos Olha-me nos olhos, jura-me o teu amor Toda noite, minha alma te chama, vem pra minha cama Olá pessoal, olá pessoal Diretamente de Portugal Eu queria aproveitar a oportunidade e mandar um salve pra todo mundo aqui de Portugal O pessoal aqui de Portugal é muito legal Conversei pra gente, tá sempre conosco E eu queria mandar um beijo pra todo mundo aqui de Portugal O mais legal, você não tá parecendo o Rick da Linda Feche uma féia, nariguda, meu irmão Comece logo que hoje eu tô fantasiado de retardade mental Vamos começar com... não tem comentário hoje, Rodrigo Não tem problema Sabe por quê? Toma no cu quem não manda comentário Toma no cu todo mundo que não manda comentário Eu vou... não, eu vou fazer uma coisa A partir de agora só vão entrar os comentários bonzinhos Os comentários... Não, eu entendo graças Os comentários xingando eu não vou entrar não Só pergunta que ele vai responder agora Sabe por que eu decidi isso? Por quê? Ó, pra quem não sabe, Rick com a música da Linda é a nova sensação, a nova visão do Inferno, diretamente de Portugal Assistam esse clipe que é o negócio mais maldito da faz da terra Eu já sou fã de Rick da Linda Eu também Bom, vamos começar então Notícia essa semana teve aí lançamento Semana passada, digo melhor, dizendo Teve lançamento de quem, Rodrigo? O Atac! Que é o jogo do... Momento! Porque todo mundo tá comprando esse jogo O jogo tá esgotando Antes de sair já Tá vendendo que nem louco E o meu está aqui na minha mão, ó O meu chegou hoje Nem joguei ainda Eu vou jogar Quando você estiver assistindo essa notícia Eu já vou ter jogado E pode ser que eu tenha gostado Pode ser que eu tenha odiado Então eu não posso falar nada Só o Pipi pediu que pode Porque ele já jogou Eu não gostei Gostei Ha, olhei Por que ele não gostou? Não é que eu não gostei Eu não posso falar de uma coisa Que eu não acabei Eu vou acabar o jogo Quando eu zerar o jogo inteiro Aí eu vou falar se é bom ou não é Por enquanto fica aí no mistério Mas eu quero saber Nossa, queremos saber Por que por enquanto você não gostou? Por enquanto não é que eu não tenha gostado Talvez a palavra decepcionado Seja maior do que não ter gostado Tá falando que tá meia boca os grafos Tá bem meia boca Comparado com a versão da E3 Nós soltamos lá no irmãosprolog.com.br Dá o link aí na descrição Quem quiser ver a comparativa O que eu achei que é muita sacanagem É os caras anunciaram aquele jogo E lançaram ele Por que que não anunciou esse Que já ia ser foda Do mesmo jeito? Todo mundo é da outra Isso me deixa puto também Aconteceu com o Dark Souls 2 também Mostraram o jogo mó fudido Depois vem com o gráfico vagabundo Isso é coisa de meio cuzão Que não tem peito Pra falar que o jogo vai ser bicheira Eu não joguei ainda Mas já tô triste de ouvir essas notícias Gostaria que tivesse qualidade Tá linda Sendo da linda tem qualidade Tá linda Não é que o jogo esteja ruim Pelo amor de Deus Não me entendam mal Eu estou começando a jogar ainda Até onde eu estou Estou curtindo Tem algumas coisas que estão meio esquisitas Que é questão de costume mesmo Como dirigir o carro E é o seguinte Eu e o Rodrigo Vamos zerar o jogo E vamos fazer um vídeo Review de Watch Dogs Eu e o Rodrigo Vamos falar tudo o que a gente achou Positivo e negativo no jogo Beleza? Ah, que bom E vamos lá E outro lançamento também Que marcou a semana Que vocês vão estar vendo aí Mais vídeos Digo, vídeos e mais informação É Mario Kart 8 Sensacional Nintendo Prometeu 60 frames a 1080p O jogo saiu 60 frames a 1080p Faz pouco jogo Promete Mas faz jogo de qualidade É da hora? Você jogou já? Sensacional Tem um detalhe fora Sensacional Não sei se é pro mundo inteiro Acredito que sim Quem tem o Wii U E comprar o Mario Kart 8 Se registrando na lojinha lá da Nintendo Lá ou na... Onde for lá Vai vir com a promoção Você pode escolher entre 10 jogos Você vai poder escolher um jogo grátis Que legal E entre eles está Pikmin 3 Zelda The Widoway Que é o que eu vou pegar pra mim Que eu tô querendo jogar o Zeldinha Tudo grátis Então amigo Mario Kart 8 Sensacional Concorrendo A única coisa que eu invejo É o Mario Kart 8 Que realmente é um jogo Que eu gostaria muito de jogar E quando o Pipipitu vier para Bracilho Traga essa bosta de Nintendo Pra jogar essa bosta nesse jogo Que é jogar Passar a vontade Voltar a jogar jogo de gente Jogo de homem Não é não Porque Mario Kart nunca passa a vontade de jogar Você sempre quer continuar jogando É Mario Kart é foda mesmo É uma tristeza que tem É só pra esse Nintendo do caralho aí Odeio 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 Nossa Mortal Kombat 10 Aí no forno Rodrigo No forno Eu vi o pôster lá Que tem a coluna Do rapaz quebrado Falando Who next Quem é o próximo O dono da franquia Que fez lá o jogo Que é o Ed Ed Mota Ed Mota O Ed Mota Ele foi lá o criador Ele soltou o Twitter Trocou a imagem Confirmando aquele logo Confirmando Do troco Ó Eu vou dar a minha opinião O último Mortal Kombat Os caras acertaram em cheio O bagulho tem um gráfico Mega foda E era pra ter pra essa geração passada Imagina o Mortal Kombat Pra geração nova O como vai ser foda E eu tô torcendo Com todas as fãs desse mundo Que o novo tenha Participação de Jason Que falaram que ia ter nesse daí Teve só o Fred Grug Espero que no próximo tenha Jason E um desenho pessoal meu Seria ver Chucky o boneco assassino No Mortal Kombat Teria ser a coisa mais legal do mundo Imagina velho Eu tenho muita vontade de jogar Eu amo a série Mortal Kombat E eu tô vendo que cada vez Eles estão melhorando o jogo Então vamos esperar Por um jogo sensacional Pra nova geração Com gráfico foda Sangue na tela Desmembrando todo mundo E super indicado Para as crianças E galera se você ainda não baixou Tá na descrição do vídeo O jogo do mundo O canibal apocalipse Meu amigo Sensacional Joga com o Tommy Roll Joga com o Bobby Psycott Não é o jogo Baixa a demo do jogo Já tá liberada Pra todo mundo jogar aí Ajuda a nós Dá aquela força Joga de verdade Feito por uma equipe de verdade Tá foda Dá uma força Para os iguais pelados De graça De graça É de graça Próxima notícia Rodrigo Plentes vs Zombies Gather new offer Confirmado Pra Playstation 3 e Playstation 4 Rodrigo Peloto Playstation 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 Ah se foda Eu já tenho do Xbox Eu quero tomar os jogos Ó dia 21 de agosto Tá chegando Vai estar em 1080p Agora tem que falar A resolução do jogo Agora tem essa viadagem Agora todo mundo tem essa viadagem Falar a resolução do jogo Não é mais o jogo Não é mais divertido Não Tem que falar a resolução Sendo bom É jogo do PC Essa merda agora Tem que ser bom Desde o lançamento A partir de 21 de agosto Vai estar disponível o jogo E vai estar já disponível Pra download Os DLCs do jogo Então ó Boa notícia Pra quem tem um console da Sony Pra quem é Sony Boy Pra quem é fanboy da Sony Pra quem dá um pra Sony E vai estar disponível É já tem esse jogo Mas pra quem não tem esse jogo E só tem Sony Realmente são jogos legais Vale a pena esperar pra comprar Que é da hora Legal Bem louco E pra finalizar A notícia que tomou conta da semana O vídeo que foi retirado Mais rápido da semana na internet Battlefield Ha Se like Rodrigo Não esperava por esse título Vou ser sincero Tô muito surpreso Não esperava que o Beto Filho Fosse fazer uma versão Meio gangue Meio GTA Polícia contra ladrão Mas me agradou bastante Achei que os caras mudaram Realmente ao foco Daquela guerra Guerra total Pra guerra urbana Achei massa Você se da sua Caiu uma lente Tá difícil aqui ó Achei da hora Esse negócio De colocar Você ser da sua arte Do FBI Contra os ladrão Caindo de novo a lente E achei muito da hora Acho que vai ser Fudida A ideia do jogo Gostei E você Pipa? Eu achei sensacional Essa mudança Essa mudança radical De ambientação Muita gente Tem ouvido Gente aí por aí Reclamando Ai que Beto Filho Não sei o que E tal Meu amigo Foi bom É bom mudar de arte Quem quer jogar guerra Joga o Beto Filho 4 Porque o jogo é foda ainda Tá aí o jogo Gente deve ser Sem contar Porque pra quem Tá reclamando É óbvio que vai ser O Beto Filho de 5 Também Os caras não são trouxa Não vai não Vai não Vai não Vai ser Vai sim Mas se sair O Beto Filho de 5 Depois Vai ser mais Pra daqui a uns 26 anos Ah não Vai ser mais pra frente Vai que sai Sai Então o jogo E aquele vídeo O pessoal lá Da Visceral Games Comentou Naquele vídeo Que vazou outro dia Comentaram que esse vídeo Foi disponível Foi feito há 6 meses atrás Ainda não tá com Fodão Como tem que ter Vai tá melhor que isso E aquele negócio O que eu achei foi Pegaram Need for Speed Payday GTA E fizeram assim Jogaram numa caixa E vai sair isso Você falou tudo Você falou tudo Pelo que pintou aí Pelo que a gente viu Eu curti demais De mais Se o jogo vai ser bom Não vai Aí só Só Jesus sabe Eu achei do caralho Porque eu sou muito fã De Beto Filho Mas eu tava um pouco cansado Toda hora Essa mesma coisa E aí se mudou Então eu achei da hora Por isso Que é diferente Vai ter outros modos de jogo Por perseguição Foge da polícia Achei do caralho Sequestra a pessoa Tem o modo assalto a banco Irmão Vai ser Porradaria frenética Eu curti demais Já tô ansioso Pro Beto Filho Esse E vamos ver Certo Parece o belo Cantor Tá parecendo o belo Naricudo Com o birubiro Com o anjo Naricudo Toda coisa do capeta Da linda Minha alma te chama Vem pra minha cama Quero amar-te Doce menina Dá-me os teus beijos Olha-me nos olhos Jura-me o teu amor Cueca Você é viado Editora Zalento Mora lá Longe da terra Onde não tem água E tem uns corvos Pra se alimentar Cueca Bora ao fim do mundo Não tem internet Mexe numa calculadora E ainda Consegue editar Esse moleque Acho que ele é mágico Essa música foi pra você Cueca Legal Bem louco É isso aí galera Se você curtiu Se você gostou Dá aquele like esperto Aqui embaixo Se você não se inscreveu ainda Se inscreva no canal E dá aquele apoio Pra gente aqui Do Irmãos Pelogo Games Com o Pipipitiu Valeu galera Um abração Valeu Fui